Oi gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam todos bem. Como está tudo bem, graças a Deus. E hoje, minha gente, vou fazer um tour aqui pela minha cozinha, que está quase rosa, né? Estou dizendo que está quase rosa, porque ainda não está tudo rosa. Então, gente, aqui tem esse armário, né, que eu pintei. Quem está me acompanhando, viu que eu pintei. E aqui, gente, eu guardo, nessa porta eu guardo os produtinhos de limpeza. Aqui tem esse cantinho, que tem esse quadrinho aqui que eu fiz, minhas espátulas. E esse vasinho aqui. Vindo para cá, tem xícaras, potes, travessas. Tá vendo? Aqui eu guardo esses medidores. Ali tem pratos. Pratos aqui. E ali em cima tem esses potes, que eu guardo macarrão e arroz, e tem esse outro. Aqui tem o micro-ondas, com esses temperinhos aqui em cima. Aqui nessa porta, tem esses potes. Tem essas cestinhas. E aqui tem essas colheres, conchas, garfos que eu guardo aqui. E aqui tem só uma leiteira e uma marmita. Aqui tem papel toalha, mais pratos. Tem esse calendário aqui, que eu mesmo fiz. Não liguem com a data, tá? Que não é a data de hoje, porque faz dias que está aqui. Então, a geladeira, gente, eu também pintei aqui em cima dela, ó. Como vocês podem ver, está pintada de rosa. Porque ela era bem amarela. E o armário é assim, gente. Tá vendo a geladeira? Era bem amarela aqui em cima e pintei. Se aqui não é sujeira, é que ela está enferrujando. Mas está tudo limpinho. O armário rosa. Aqui fica a mesa, gente. E aqui na mesa fica essa garrafa e essa fruteira. Aqui tem esse armário. Esse balcãozinho, né? Que aqui em cima fica as panelas. Aqui dentro eu guardo as compras. Aqui, vindo pra cá nessas gavetas, eu guardo pano de prato. Como elas são pequenas, aí só cabem panos de prato mesmo. Aqui tem essa escadinha, essas galinhas com ovos. Ali tem essa prateleira. E aqui, gente, tem esse protetor aqui do bujão de gás. Que foi meu marido que fez. Improvisou, né? Tem umas tábuas ali e ele fez. E aqui, gente, tem o meu fogão. Com a chaleira. A prateleira com as cuscoiseiras. Ali, gente, é... Foi a garrafa de óleo que encostou ali na parede e manchou. E aqui nessa prateleira fica essas coisinhas. Ali, açúcar, sal e café. E aqui as cuscoiseiras. Aqui a pia. A pia que eu pintei no vídeo anterior. Aqui fica a lixeira. Aqui detergente de buchinha. Aqui essa cortininha que eu improvisei aqui pra pia. E está assim, gente. Tudo organizadinho. Tô amando minha cozinha do jeito que ela tá. E aqui na pia, né? Como eu já falei, tem essa lixeira, gente, que eu amo. Amo essa lixeira. Foi uma das primeiras coisinhas rosas que eu comprei. Aqui a buchinha. Detergente. Aqui, gente, tem essas plantinhas. Tem a jiboia. Com esse vasinho. Tem esse quadrinho aqui. Nada é tão nosso quanto nossos sonhos. Tem essas outras plantinhas aqui. Um cacto. E uma suculenta. Essa prateleira, gente, era uma tábua. Que eu achei ali. Eu pintei e virou essa prateleira. Vindo pra cá, tem o filtro. Tem essa frateleira. Os tapetinhos ali no chão. Gente, eu sei que os tapetinhos não são o ideal pra aqui, né? Pra cozinha. Mas é o que eu tenho, então. Eu tô usando eles aqui. E essa, gente, é a visão da minha cozinha. Espero que vocês tenham gostado, né? De ver aí como minha cozinha tá. E se gostou, gente, não se esquece. Deixar o like. Compartilhar. Se inscrever no canal, tá bom? E se gostou aqui da minha cozinha quase rosa. Comenta aí, gente. Comenta pra me dar aquela força, né? Pra dar mais ânimo. Pra trazer mais vídeos aqui pro canal. E é isso, gente. Minha cozinha. Eu tô aqui pela minha cozinha. Vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.